Fala, amigo concurseiro! Tudo bem? Meu nome é Jean Azevedo, você está no canal Geangrafia, num curso específico para a BIM, da parte de Geografia. Geografia é mais legal, é aquela que vai jogar tua nota lá em cima no concurso. Você está num projeto que nós tivemos a primeira aula, que foi muito bem aceita por você, concurseiro. Atingimos nossa meta de 100 likes. Como eu falei para vocês, a cada 100 likes eu gravo e posto mais uma aula. Então a dinâmica continua a mesma dessa segunda aula. No momento que ela atingir 100 likes, eu vou e faço a terceira aula. E assim vai sucessivamente até a gente abarcar todo o conteúdo do edital da Agência Brasileira de Informação. Tranquilo? Tá? Então, preciso, cara, que você dá um joinha ali. Ah, mas Jean, mas o que você ganha com isso? Esse vídeo, no momento que você curte, ele tem mais relevância no YouTube. Então mais pessoas vão conhecer meu trabalho e mais pessoas vão poder se preparar com o conteúdo gratuito que eu ofereço na plataforma do YouTube. Tranquilo? Então, ó, dá um joinha ali. Outra questão importante, se inscreva. Como a dinâmica não é regrada, né? Toda segunda-feira entra uma aula nova, é conforme o número de likes. Você precisa receber a chamadinha aí no seu computador, no seu aparelho celular, que eu postei alguma aula. Você vai receber lá, Jean postou a aula 2 para o concurso da BIM e você vai poder assistir. Então, se inscreva. Isso também é muito importante aí para a sua preparação. Tranquilo? Ó, questionamentos que eu tive aí, né, já nessa primeira aula, pelas redes sociais. Falando nisso, olha ali na descrição, tem meu currículo e as minhas redes sociais. É muito legal que você me adicione, porque eu posto coisas lá também e lá que você vai ter um diálogo mais direto comigo. Fora os comentários aqui debaixo da aula. Belezinha, galera? Ó, então, voltando. Muitas pessoas me questionaram, ó, coisas desse curso de geografia. Por exemplo, eu vou atualizar o curso depois que sai o edital em janeiro? Sim, vou atualizar o curso. Na minha opinião, né, a partir da minha experiência, pouco vai mudar na geografia, tá? Ou quase nada. Tomara, porque aí a gente já vai ter um corpo maior de conteúdo para trabalhar com vocês. Belezeira? Ó, outro questionamento. Jean, você vai disponibilizar essas aulas numa plataforma externa, fora do YouTube? Não. Somente no YouTube. Tranquilo? Mas, Jean, eu quero listas de exercício. Eu quero uma apostila. A partir daí, cara, a dinâmica é outra, tá? Eu vou postar listas de exercício sim, eu vou resolver exercício com vocês. Mas se você quer algo mais privado, mande um e-mail para mim, que aí a gente pode conversar, né, e acertar uma dinâmica de estudo, um cronograma de estudo, algo mais particular. Mas as aulas em si todas vão estar na plataforma, no canal Geangrafia. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, ó, se inscreva, curta e compartilhe nos grupos que vocês participam aí de estudos, de concorceiro. Belezinha? Então, vamos para a aula, cara. É o que interessa. E é uma aula tensa. Aliás, todas as aulas de Geografia, pra mim, né, são tensas, cara. Desculpe aí, né, da impressão. Pô, o Jean quer passar medo na gente. Não, tá? É uma forma de alertá-los que é necessário se dedicar pra Geografia, pra se tornar aí, né, um funcionário público da Associação Brasileira de Informação. E a nossa aulinha 2, tá? Tivemos a aula 1, é importante que você veja, tá? Tá aí no card, vai aparecer aí em cima. Então, assista a aula 1, assista a aula 2, tente pegar em sequência, tá? E o tema da aula é, olha aqui, cara, a divisão interregional do trabalho e da produção, tá? Então, primeiramente, ó, interregional. Então, você tem as regiões, estamos falando de Geografia do Brasil, então, estamos falando da região Sudeste, região Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, tranquilo? Como que é a relação e a divisão do trabalho e da produção nas regiões brasileiras? Quando eu falo trabalho, você já imagina o que? Médico, engenheiro, advogado, professor. Não, cara, não é isso. Isso aí são cargos, são empregos, tá? Aqui, quando vai falar de trabalho, é como se modifica algo, tá? Como vai se modificar algo. No caso aqui, a matéria-prima, tá? Matéria-prima. Belezinha? Então, eu vou modificar essa matéria-prima a partir da força. Eu empenho uma força na matéria-prima. E aí, eu vou transformar isso em um produto. E essa produção aqui que ele vai falar, além dessa divisão da transformação da matéria-prima em um produto para ser comercializado, é sobre o viés da produção, da quantidade, do tipo de produto, da produtividade. É uma visão mais ampla, mais holística do setor produtivo de um país. Quando eu falo setor produtivo, que está ligado a essa questão da produção, olha aqui, cara. Setor produtivo. Ou setores produtivos, fica melhor. Eu falo dos três setores. Então, setor primário, setor secundário e terciário. Então, eu falo o setor primário, eu falo a agricultura, o extrativismo. Aí, o extrativismo, eu falo vegetal, eu falo de extrativismo mineral, tranquilo. Quando eu falo do setor secundário, eu falo da indústria, que vai transformar essa matéria-prima. E o setor terciário, comércio e serviços, que aí vai vender esse produto produzido pela indústria, ou vai prestar um serviço decorrente daquele produto, das especificidades daquele produto. Tranquilo? Suave na nave até aí? Então, é isso que se trata a aula, tá? Da divisão, de como que é, como foi determinado essa distribuição das indústrias, dos setores produtivos no Brasil. Beleza? Então, o primeiro ponto para a gente entrar aqui na discussão é o seguinte, que essa divisão interregional, ela é desigual. Ela é heterogênea. Então, você não tem uma divisão homogênea, muito parecida entre os estados. Ela é totalmente desigual. Ela tem como característica ser, olha que carinha, concentrada. Concentrada principalmente em qual região do país, já que estamos falando de região aqui? Na região sudeste do país. Dentro dessa região sudeste, qual o local? Tá vendo que a gente tá fechando a escala? Começamos na região sudeste, agora a gente vai diminuir a escala. Estamos trazendo o quê? Mais detalhes. Qual local da região sudeste a gente tem uma concentração maior desses setores produtivos? O estado de São Paulo. E dentro desse estado de São Paulo, Jean, onde eu tenho a maior concentração? Agora, vamos pegar a lupa e olhar dentro do estado de São Paulo. Olha aqui, menininho. Vamos até fazer ele aqui, olha o estadinho de São Paulo aqui, bonitinho. Dentro do estado de São Paulo, onde eu tenho a maior concentração? Nessa parte aqui, nessa parte e nessa aqui, olha. Vamos determinar quem são essas áreas? Olha, esse pontinho menor aqui, eu falo da cidade de Campinas. Aí, nesse pontinho maior aqui, eu falo da região metropolitana de São Paulo. E nessa rachuradinha aqui, olha, eu falo do Vale do Paraíba. Essa concentração, principalmente do segundo setor aqui, do setor secundário, ela vai se dar por uma característica histórica da região ligada ao café. Então, já fica atento nesse ponto aqui que a gente vai trabalhar. O café teve uma participação importante para essa concentração. Tranquilo? Essa divisão é desigual, ela é concentrada. Por conta do quê? Por conta de uma herança histórica. Historicamente, as nossas regiões, elas se transformaram em grandes oligarquias. Então, o Nordeste tinha uma oligarquia ligada à cana, na região ali de Recife. O Sul do país também tinha uma oligarquia forte, ligada à pecuária. O Sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais, tinha oligarquias ligadas à produção de leite e do café, aquela questão da política do café com leite. Então, historicamente, o Brasil estava ligado a oligarquias. Isso vai resultar nessas especificidades. No Nordeste, você tem um desenvolvimento de um setor. No Sudeste, de outro. No Sul, de outro. Claro que isso se aproximou muito hoje. No passado, a desigualdade era ainda maior. Quando eu falo aí, década de 60, 70, a desigualdade era maior. Quando a gente entra na década de 90, essa desigualdade vai diminuindo, mas ainda é desigual. Coloque isso na sua cabeça. Nós temos uma distribuição desigual, mas ela retrocedeu. Ela diminuiu quando a gente chega na década de 90. Aí vocês vão entender daqui a pouquinho. Essas oligarquias vão formar o quê? Arquipélagos, cara. Isso é importante. Então, dentro do estado de São Paulo, temos arquipélagos. Dentro da região sudeste também. Dentro do país também. Então, o Nordeste é um arquipélago com as suas especificidades. Pô, aqui, ó. Nordeste é um arquipélago que tem as suas especificidades. Quais são? Onde se localiza os maiores setores produtivos? São em três grandes capitais. Eu falo de Salvador, eu falo de Fortaleza, eu falo de Recife, que tá dentro desses arquipélagos, né? São áreas que os setores produtivos são mais desenvolvidos. Tranquilo? Se eu falo da região norte do país, quais são as regiões que têm destaque? Manaus e Belém. Belezinha? Tranquilo? E da região centro-oeste? Onde eu tenho o maior destaque? Eu posso falar de Goiânia e de Cuiabá. E de Cuiabá. Posso falar também de Brasília. Não posso deixar aí de citar a nossa capital. E o Sul, eu falo de Curitiba e Porto Alegre. Tranquilo até aí? Belezinha? Curitiba e Porto Alegre. Então, aqui são o quê? Os arquipélagos de desenvolvimento. Mas como eu falei pra você, onde temos a maior concentração? No estado de São Paulo. Por quê? Esse carinha aqui, o café, vai ser um destaque. Então, eu vou contar a historinha aqui, rapidinha, dessa região. A região, mais especificamente, onde você tem o desenvolvimento maior do café, é o... Inicialmente, é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, ali do Rio Paraíba do Sul. Onde você tem um trecho dele que corre por São Paulo e outro pelo Rio de Janeiro. Tranquilo? Por que essa região vai ter um destaque maior do café? Primeiro, cara, é a presença de um solo naturalmente fértil, que é o solo terra roxa. Isso favoreceu o plantio de café. Primeiro. Outra. Você tem uma área de aclives e declives. O café gosta de uma determinada pressão, uma determinada temperatura. E em altas altitudes, ele se desenvolve mais. Então, ali você tem a Serra da Mantiqueira, com esse destaque. Serra da Mantiqueira, ali. São Paulo e Minas Gerais. Mantiqueira é um R só aqui. Tá? Tranquilo até aí. Ó, esse solo terra roxa, ele vai surgir ali por derramamento de lava vulcânica. Então, você teve um derrame vulcânico, tá? Essa lava, ela vai se solidificar, vai formar uma rocha chamada basalto. Aí, esse basalto vai sofrer a ação dos agentes intempéricos, que é chuva, vento, vai desgastar essa rocha. E essa rocha desgastada vai formar esse solo naturalmente fértil, com uma grande quantidade de ferro, que auxilia nesse plantio do café. Tranquilo até aí? Beleza? Ó, o café gerou muita renda para os cafeicultores dessa região, por conta que era um produto de exportação. O Porto de Santos estava ali próximo, facilitava o escoamento da produção, a galera ganhou muito dinheiro. Principalmente no período áureo, que a Europa se encontrava aí no final do século XIX. Ganharam muita grana por conta da Europa estar no período áureo, nesse momento, e importando muito café. Mas, logo entrando no século XX, a Europa entra em guerra, a Primeira Guerra Mundial, e deixa de importar esse café. Aliado a isso, essa galera que tinha uma grana, né, com capital excedente do café, tinha uma grana guardada, eles não tinham de quem comprar produtos. Pensa, a Europa, né, toda a indústria da Europa está voltada para a guerra. O cafeicultor que tinha grana, antes da Europa entrar em guerra, comprava produtos da Europa. O quadro, mesa, roupa, tudo da Europa. A Europa para de fabricar, porque as indústrias agora estão produzindo equipamentos para a guerra, capacete, uniforme. Aí, eles se vieram a Deus dará, porque eles tinham grana, pensa, grana do capital excedente da produção e exportação do café. Mas não tinha de quem comprar produtos, né, ternos, vestidos, móveis, que eles compravam da Europa. Aí eles pensaram o quê? Cara, eu preciso produzir aqui e a gente tem que se tornar menos dependente da Europa, tanto na venda de produto de café, quanto na compra de produtos industrializados. Nós temos que diversificar mais a nossa produção. Então, esse momento aqui, há o início de uma diversificação da produção no Brasil. Da diversificação. Beleza? Começa-se a pensar o seguinte, nós temos que ter uma indústria que vai substituir as importações. Então, tudo aquilo que a gente importava da Europa, a gente vai produzir aqui. Aí a galera já tinha grana, né, tinha ganho lá do café, de anos vendendo café para a Europa, compra maquinários da Europa para produzir aqui, roupa, móveis. E aí começa a nascer uma indústria aqui no Brasil. Então, nasce uma indústria, mas uma indústria de bens de produção, isso é importante, não duráveis. Bens de produção não duráveis. O que é isso? Roupa, móveis, tudo aquilo que a gente importava. Então, nós vamos substituir as importações. E aí passa, nasce, melhor, uma indústria na região do Vale do Paraíba. E essa indústria, ela vai se alastrando até chegar na cidade de São Paulo. Por quê? Muitos dos cafeicultores já não estavam morando mais ali no Vale do Paraíba, estavam morando nos bairros ali, Campos Elísio e Higienópolis, em São Paulo. Posteriormente, essa região aqui vai exaurir o solo, né? E aí eles vão rumar para outras áreas. Para a região central de São Paulo, para a região de Ribeirão Preto, e mais tardar, para a região de São José do Rio Preto, produzindo café. E aí São Paulo era uma área importante aí para se fixar esses grandes fazendeiros. por desenvolvimento da indústria, estava ocorrendo ali, pela proximidade do Porto de Santos e também da proximidade das novas áreas de produção de café. Tranquilo até aí? Isso vai dar aí essa característica da região, de concentração de indústrias. Suave na nave? Aí nós tivemos o Vargas, Getúlio Vargas. Isso passa muito tempo depois. Ele vai construir as indústrias de base. Onde nós temos indústrias instaladas? Na região sudeste, no estado de São Paulo. E olha como a região aí deu sorte, né? Indústria de base, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar um trabalho para transformar a matéria-prima e, posteriormente, transformar num produto industrializado. E a indústria de base, que é a indústria de beneficiamento dessa matéria-prima, cara, vai se instalar onde tem matéria-prima. Então, onde eu tenho matéria-prima, né? Que vai dar origem aí no futuro às nossas indústrias de bens de produção não duráveis? Na região sudeste, mas especificamente em Minas Gerais. Numa região que eu chamo de, olha que importantíssimo, quadriláteroferrífero. Região ali de Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto. Ali eu tenho minério de ferro. Então, o minério de ferro passa a ser extraído ali e ele vai por trem aí no governo de Vargas até a cidade de Volta Redonda. Lá em Volta Redonda se instala a nossa primeira indústria de base aí, que é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Lá esse ferro vai ser beneficiado e transformado em aço. E esse aço vai ser levado para grande São Paulo para se transformar em diversos tipos de produtos. Olha que jogada bem pensada aí do Vargas, né? Pensou numa boa logística. E outra, o Porto de Santos está ali. Esse produto ia ser produzido ali na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Ia ser enviado aí para navio, né? Para outros lugares do mundo a partir do Porto de Santos. Tranquilo até aí, pessoal. Também a época de Vargas vai favorecer essa concentração no Sudeste. Além do mais, JK, pensa, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele vai atrair as indústrias para o Brasil, não vai? Não vai atrair as indústrias? Partilhei de vários benefícios que ela vai dar. Essa atração de indústrias, principalmente automobilísticas, as montadoras automobilísticas vão se instalar em São Paulo, por quê? A logística já foi montada por Vargas. A logística já foi montada por Vargas. E outra, essa região já na época de JK era a mais populosa, a mais desenvolvida, tinha uma certa rede de comunicação já estabelecida, uma rede de locomoção, de mobilidade já estabelecida. Então, já tinha uma ideia de um país urbano. E as montadoras de automóveis escolhiam esses lugares, onde tinham essas características urbanas já, para se fixarem e para desenvolver todo o seu setor produtivo e lucrar com isso. Tranquilo até aí? Belezinha? Mas você me falou, Jean, que nós temos aqui algumas áreas que são chamadas de arquipélagos, áreas que não são conectadas. Até nesse momento de JK não era conectado. Você nem tinha indústrias em Salvador, coisa muito incipiente em Fortaleza, em Belém, em Goiânia, muito pobre. Você tinha concentrado ali na Sudeste. E quem vai auxiliar nessa integração desses arquipélagos? JK vai auxiliar nessa interligação. Só ele? Não. Não. Um período importante aí nessa interligação é o período militar. O período militar vai criar aquelas chamadas obras faraônicas. As BRs transbrasilianas, grandes rodovias, que vão começar a interligar de forma muito mais dinâmica o país a essa região do estado de São Paulo. Então, começa a ter o quê? Um intercâmbio maior. Então, indústrias começam a vislumbrar essas áreas. Então, eles vão se instalar lá em Salvador, em Fortaleza, em Recife, e começam a se vertesificar. Tranquilo? Por conta desse período militar. E os militares, com a ideia de integrar o Brasil, olha que outro ponto importante aqui, integrar o Brasil, ele começa a criar atrativos em outras regiões para elas se desenvolverem. Por exemplo, guarda isso aí, carinha, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, tá? A Zona Franca de Manaus é uma montadora. Então, as indústrias vão lá, aproveitando a mão de obra barata, incentivos fiscais do governo, se instalaram lá em Manaus e produzem os seus produtos lá, montam, melhor, montam os seus produtos. Então, vem uma caixa cheia de equipamento, chega em Manaus, monta e distribui para o Brasil. Vocês devem ter visto já, atrás dos aparelhos de televisão, uma garça, né? Que é o símbolo da Zona Franca de Manaus. Beleza? Tranquilo? Aí, Jean, você me falou que vai diminuir essa desigualdade aqui, não é? Na década de 90. Sim, na década de 90, começa a diminuir. Por quê? Você tem uma paradinha chamada guerra fiscal. Mas o que é isso, Jean? Guerra fiscal. É os incentivos que os estados dão para as indústrias se instalarem lá. Então, por exemplo, a Bahia vai dar um incentivo terreno por 10 anos sem pagar IPTU, água, luz e uma rodovia exclusiva para a sua indústria. Você tem que se instalar aí. Aí, o que aconteceu? O cara tirava a indústria lá do sul do país e se instalava lá no Nordeste por conta desses incentivos. Isso vai gerar uma desconcentração das indústrias. As indústrias começam a procurar outros nichos. Também, pela melhoria da infraestrutura desses lugares, a criação de mercados consumidores mais fortes. Então, as indústrias começam a ir para Salvador, para Fortaleza, para o interior da Bahia, para o interior do Pará, para o interior ali de Recife, do estado de Pernambuco. Tranquilo até aí? Então, as indústrias começam a se espalhar, os setores produtivos começam a atingir em outras regiões, que no passado só se concentravam no Sudeste. Mas ainda, Carinha, presta atenção, há uma concentração desse setor produtivo. Mas, ela está diminuindo com o passar do ano. Aí nós tivemos uma melhoria do Nordeste, dos indicadores sociais e econômicos, que incentivaram ainda mais as indústrias se instalaram lá no governo Lula. A gente teve alguns avanços, caída de indústrias, incentivos para a ida de indústrias lá na região Sudeste. Belezinha? Tranquilo? suave na nave? Ó, vou passar de uma forma geral aqui para vocês agora a aula, tá? Então, primeiro, a divisão interregional do trabalho e da produção. Nós estamos falando o quê? Da divisão dos setores produtivos. Fui bem objetivo. Nós temos uma distribuição desigual concentrada no Sudeste, mas essa distribuição está diminuindo. Quais as áreas nós temos a maior concentração em São Paulo? Citei. Citei. Campina, região metropolitana e Vale do Paraíba. Você sabe fazer uma ligação histórica com isso? Sei. O café faz essa ligação. Contei aqui a historinha. Contei aqui a historinha. No Nordeste, hoje, por conta do que chega as indústrias? Principalmente pela guerra fiscal. E o Norte? Eu destaco alguma área que tem uma determinada concentração do setor produtivo? Sim. A Zona Franca de Manaus, que foi construída no período militar. Os militares tiveram uma contribuição para a ligação desses arquipélagos? Sim. As grandes obras ligadas ao sistema rodoviário, que são as BRs, as transbrasilianas da vida. Centro-Oeste, que é uma região mais recente, de ocupação mais recente, tem uma indústria incipiente pobre. o destaque maior ali no Centro-Oeste é o setor do agronegócio, o setor primário da economia. O Sul, Curitiba, hoje, tem um destaque muito importante, você tem indústrias automobilísticas ali, e Porto Alegre também tem um destaque em indústria alimentícia, a indústria do cigarro também é muito forte ali na região de Porto Alegre. Belezinha, galera? Eu planei de forma bem ampla, é um tema bem legal, vocês vão perceber que vai aparecer ali vários cards, que são aulas suplementares, que vão te dar o quê? Mais arcabouço para o entendimento. Por exemplo, se você não entende todo esse processo aqui de industrialização do Brasil, peço para assistir essa aula que vai te ajudar muito. Belezinha, galera? Então, peço 100 likes, tá? Se inscreva no canal para a gente continuar produzindo as nossas aulas. Na próxima aula a gente vai resolver um ou dois exercícios referentes à aula 1 e 2. Se inscreva para não perder nenhuma aula. Belezinha, galera? Abraços. Fui!